Um vazamento de água da Avenida Carlos Barbosa, na zona sul de Porto Alegre, está causando transtornos aos comerciantes da área. Eles garantem que já pediram pelo conserto, mas que não tiveram nenhuma resposta. Resposta que deveria vir do Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI. Na Avenida Carlos Barbosa, bem próximo ao Estádio Olímpico, a água escorre sem parar. Para acessar as lojas que ficam ali, é preciso desviar para não se molhar. O que os comerciantes contam é que uma equipe terceirizada do DEMAI esteve aqui ontem, às 11 horas da manhã, para trocar os medidores de água da rua. Só que logo que começaram o serviço, os canos estouraram. Dá para ver ali que toda a água está escorrendo. Eles então informaram que iam trocar as ferramentas para terminar o trabalho. Só que até agora, não voltaram. Isso aí, mais cedo, mais tarde, nós vamos pagar. Aqui a gente faz de tudo para economizar água. Todo o pessoal aqui, super consciente, tudo. E aí, tu vê um monte de água dessa aqui indo fora e ninguém faz nada. Está prejudicando o nosso comércio porque a água não para. O pessoal não tem nem como cruzar aqui. O bar do seu Sérgio já está sem água por causa do vazamento. O que dificulta o trabalho do comerciante, que diz já ter entrado em contato com o DEMAI para pedir o conserto dos canos, mas não teve resposta. Hoje de manhã, nós fizemos contato com o DEMAI, ligamos para o DEMAI e disse que não tinha pedido nenhum reparo de água aqui na Carlos Barbosa, nesse número. Não, não dá. Não dá para trabalhar. Tem que ser de panela, panela com água, balde com água e se virar do jeito que dá, né? Tchau, tchau, tchau.